O Caxias tá amadurecendo o seu gol, hein? E vai sair agora, hein? Olha o Michel! Entrou livre pelo lado esquerdo, olhou pra fazer o cruzamento, lá vai Michel, invadiu a área, trazer pro meio pra bater, Michel bateu, é gol! Gol! GOOOOOOOL! Do Caxias, Michel! Pra sair o jejum e a seca de gols! Michel! 23 minutos do primeiro tempo, um tiro cruzado, bola no fundo da rede! Delira! Massa a grenar em toda a serra, o chegou do centroavante! Michel, bota a bola no fundo da rede, agora no placar! São Caetano 0, Caxias 1, Michel é o nome do gol! Caxias 1, São Caetano 0, líder, cada vez mais líder, Caxias!